MÚSICA MÚSICA Eu quase não saio de casa há mais de dois anos Até falar com meus amigos estou evitando Não sou mais aquele homem de sonhos e planos Sou um prisioneiro dos meus desenganos Pois a minha vida é só ficar chorando Não quero que os meus amigos vejam o meu pranto O meu rosto amado e meu desencanto Sou um condenado a sofrer por amor Parei de cantar, deixei de beber e de escutar modão E me transformei num homem chorão Só mesmo chorando por a minha dor Eu quase não saio de casa há mais de dois anos Até falar com meus amigos estou evitando Não sou mais aquele homem de sonhos e planos Sou um prisioneiro dos meus desenganos Pois a minha vida é só ficar chorando Não sou mais aquele homem de sonhos e planos Não quero que os meus amigos vejam o meu pranto O meu rosto amado e meu desencanto Sou um condenado a sofrer por amor Parei de cantar, deixei de beber e de escutar modão E me transformei num homem chorão Só mesmo chorando por a minha dor O meu rosto amado e meu desencanto